Música Aqui é o Diego Shadows Trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Fortnite No modo Battle Royale, galera E hoje eu tô jogando mais uma vez aí com a minha esposa Jessica Oi pessoal Tamo luteando a prisão aqui Isso Amor, achei aquela roupinha de arbusto Ah é? Que da hora Pena que agora vem uma Antes tava vindo duas né Ó, tem um negócio aqui pra você Nossa, vi Scar, cara Valeu amor Certeza que não vai querer? Não, pode pegar, eu tô com uma M4 também Scar lendária ainda Você gosta né, da Scar Nossa, eu curti muito Amor, tem uma sub azul aqui, quer pra você? Eu tenho uma M4 Ah, eu tenho isso daqui também Pra largar pra você Porque eu bebi um que encheu metade Opa, beleza Eu preciso daí dar uma ajudinha né Né, aquelas coisas né Já ajuda né Bom, vamos tentar começar avançando já Ah galera, a gente tá jogando aqui o modo 50 vs 50 né amor Isso Que é um modo novo aí que a Epic Games liberou pra galera E não vai ser um modo fixo por enquanto né Vai ser, vai tá liberado até o dia 17 desse mês só Isso Mas já dá pra brincar um pouco mano E é um modo bem legal, é bem diferente né amor É, bem diferente do que comum Porque vai tá dois exércitos né Então sai uns PVP bem louco mesmo cara Sim, é muita gente né Quando se enche o tempo né amor Sim, nossa E fica bem acirrado né Fica Que é 50 pra cada lado Mas agora já tá 44 vs 42 É verdade cara Vai Então tem que ficar atento nisso Chegando no final lá Por exemplo Se uma equipe tá bem pequena Nossa, deve dar um desespero né amor Meu Deus Saber que tem tipo uns 20 caras procurando você na área pequena cara Ah, deve dar aquele medo né E não tem nem como né Porque quando a gente atira aqui Revela a posição cara Revela Pra sobreviver nisso daí tem que ser muito bom né E cada vez mais o círculo vai fechando Vai fechando Você não tem pra onde ir Não tem como fugir né Verdade Se não avançar morre pela tempestade Sim Ó, vamos pegar munição aqui Opa, peguei amor Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Tem mais munição aqui A gente não tá tão longe assim né Pode pegar pra você então amor Que eu peguei aquela já pra mim Ah tá, valeu Pesei que tinha alguma coisa aqui em cima Mas não tem nada E galera, queria agradecer também aí O apoio de vocês no canal O feedback de vocês no vídeo aí Nossa, é verdade Fiz o vídeo aí dando aviso aquele dia lá E a gente tá muito feliz né amor Sim Porque várias pessoas entenderam Vocês são muito top mesmo Então a gente sempre quer buscar trazer o melhor aqui cara Com certeza Cada comentário legal né Que recebemos É Continuem comentando né Que a gente tá lendo tudo E a gente fica muito feliz mesmo Com o feedback de vocês Sim Muito top Anima né amor Anima demais Valeu mesmo aí galera Vocês são muito top mesmo aí Nossa Eu tô reparando o negócio A gente tá andando sozinho É E não é muito bom Esse modo é bom andar em equipe né Olha Eu aperto no mapa E não vejo nenhum Não tô vendo nenhum amigo ainda cara Geralmente galera Quando você tá meio perto de um amigo Dos caras do seu time né Fica verde no mapa ali Já Uma marcação pra Pra saber Isso Você que tá batendo aí amor É Ah tá Tá pegando um pouco de tijolo Vou pegar essa ponte aqui Eu vejo essas luzes amarelas Já penso que é baú Tem barulho de baú em algum lugar aqui mesmo Tem barulho de baú em algum lugar aqui mesmo Tem barulho de baú em algum lugar aqui mesmo Tem barulho de baú em algum lugar aqui mesmo Ah tá Bom vamos ir pra área safe ali Eu já tomo também a poção aqui Ah sim Ih tá chegando o terço aí galera O pubs já tá chegando semana que vem já aí Verdade hein Mal vejo a hora cara Aí amor pega a munição que eu já peguei ali agora Opa Toma cuidado por aqui hein Que já é meio perigoso É Deixa eu tomar a poção aqui ó O que você tá fazendo na moita aí Quer roupa de moita pra você amor? Ah eu tô sem espaço Ah tá Você não dropava Mas eu Mais pra frente se você tiver Eu vou querer sim Tá lembra então tá Tá Deve ser muito da hora cara Da hora cara Salva a vida né Opa vi um cara correndo 75 Indo pro 60 Indo pra esquerda Opa beleza Atrás daquela pedra E é onde tem um Sempre tem mais Tem todos Vamos ficar atento então E a gente tá só aqui Abre ele lá Tá indo atrás da montanha ali Provavelmente do lado que ele veio Pode vir mais né Com certeza Eu vi um amigo nosso também passando por aqui Ah é? O cara tá marcado Tá marcado no mapa um pouco a frente Tá vendo? Ah tá E tem um atrás também Opa finalmente hein Tá começando a aparecer a galera aí Cada um pulando um canto do mapa né amor? Sim Depois pra se reunir aqui é complicado Bom o cara seguiu aqui ó Foi dando a volta nessa montanha Às vezes até subiu nessa montanha já né? É vamos atento né? Dá pra você virar a moita também né amor? Dá eu vou tentar deixar pro finalzinho né Se sobrar muito inimigo Ah o cara ali acabou de entrar nessa construção do SE Ah tá Essa casinha ali Pelo telhado lá ou nessa daqui pequena? Pelo telhado nessa pequenininha aqui de trás Opa parece que ele passou aqui ó Passou ó Beleza Ai droga cara Você atirou? Tirei Olha eu tiro pra caramba nos caras e o lag prejudica não Aí Olha minha vida mano Pode lutar amor Você tem bandagem? Tenho eu tô usando Vamos aí O cara tem uma sniper aqui Bojaxia Opa pega ela amor Porque não sei usar não Vou pegar ela aqui Ah precisa da munição também de sniper aqui Aí Tá com 13 bala Tem mais gente amor Tem? Só que no 105 um pouco longe Tô avançando aqui pra área safe Vamos avançar com os amigos ali né Ir pra baixo aqui Ah tá Já vou aí Tô só de olho nesse cara aqui que tava atravessando Ó O cara tá de olho pra cá também O cara tava por ali ó Deve ter pego o cover já Mano Tô tentando olhar aqui mas não vejo ninguém Tinha um cara ali em cima mano Acho que ele deve ter pego o cover do outro lado ali Deve tá na negativa já Ah provavelmente Ah não Tá correndo Tem um cara correndo no campo aberto aqui Mais ou menos no 30 Ah vi Entre o NA e 30 Eu vi Eu vi um sozinho mesmo correndo É tava sozinho mesmo Acho que entrou na casa lá então já É provavelmente né Vamos lá Tem uma galera aqui com nossos amigos Verdade Vamos indo pra área safe também né amor O cara tá correndo ainda pra lá Ah tá lá ainda É o cara tá avançando pra área safe também Vamos lá então O amigo tá tentando pegar ele na sniper Olha tem algumas armas aqui Eu vou pegar O cara tá indo aqui ó Derrubei Sério? Derrubei na sniper Que top Opa Opa dei uma travada pra mim aqui droga O cara tá andando agachadinho ali ó Tem algum sniper cantando na gente né Aí morreu Oi? Opa Parece que tem sniper cantando aqui na gente Tem também Tá achando que tá na montanha cara Não tem visão aqui Bom vamos continuar indo Que eles vão ter que avançar também Vão Caramba Bom vamos avançando aí Olha que top galera Galera andando tudo junto aqui né amor Sim Ó amor passa pegando as balas aqui ó Munição É Deixar pra você porque eu já tenho uma Com dia legal Bom acho que eu vou usar a roupa de guilha agora cara Que top Chega na hora galera Deixa eu ver Uma moita aqui cara Ai é muito legal Da hora né Quando a folha tirada aí ó Fica camufladinha aqui ó Nossa olha a big base aqui mano Opa Alguém tentou me acertar aqui numa rajada Não sei se é na costa cara Opa Acho que é na costa Vem avançando pro safe devagarzinho Opa Putz não sei que lado que tá esse cara Já tirou até meia guilha cara Ah Tá aqui ó Tem alguém passando aqui por baixo Aí amigo E os caras são vindo aqui amor Do lado W Ah tá Cuidado aí amor Tô mais pra trás aqui Deu um cara Deu um cara Deu um cara pelo cover Derrubei Aí Aí matei Ixi Tá vindo um gás aqui Tá vindo um gás aqui Ai cuidado A tempestade Peguei mais um cara aqui Aí pulou mais um aqui Cuidado Cuidado Derrubei também Ai amor você vai ficar no gás Droga Será que tem muitos caras por aqui mano Ai meu Deus mano que desespero Tentando correr amor Corre Vamos no zig zag galera Ai meu Deus olha sua vida Você tem um gás aqui Não tenho nada Tomara que não tenha ninguém na minha costa cara Aí cheguei Vou jogar Tenho duas bandagens só pra você Vai correndo pra algum lugar seguro Que eu vou jogar pra você Certo Peguei cover aqui Acho que aí ele é arriscado Mas é melhor que nada Vem pra cá Matou outro cara agora Olha lá galera Que eu tinha derrubado Aí ó Só tenho duas infelizmente Ah beleza Já ajuda Amor dá um cover na minha costa Tá Valeu mesmo hein Gíria amor Galera olha que Olha que base que nosso time tá fazendo ali cara Pois é É muita gente trabalhando junto cara Muito da hora né amor Muito chique né mano Olha isso Virou Vamos ficar atento aqui agora Vamos subir lá também Tô brincando Dá medo de tomar RPG né Dá eu vou ficar por aqui Ah já tá Uma nova área pra gente Os caras perderam essa big base mano Vamos avançando aí Nossa que armas aqui no chão Tem bastante arma né Tem Dá uma olhada amor Se tem alguma coisa que você queira aqui ó Ah eu tô com as armas verde M4 verde também Ah tá Cuidado ficar por último aí mano Tô indo aí tá Certo Tem que tomar cuidado com os snipers agora cara Os nossos amigos tão vendo alguém cara Tão atirando lá pra frente É eu tô tentando olhar também mas não consigo Nosso time tá ganhando amor 27 a 10 galera Tem só 10 caras deles vivos E nossa tem 27 aqui Se tiver muita gente né mano É Ai eu não tenho mais Ah droga escorreguei aqui Mano tá chique esse modo aqui hein Se tiver um feedback legal acho que os caras vão deixar fixo esse modo também Ó Tá caindo um airdrop ali Ó os inimigos tão tudo na frente lá amor Mais ou menos no NE Ah sim Ah mas eu vou Ai droga cara Tô sem 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 Madeira pra me construir um negócio pra me subir aqui Caramba Ah e agora Tentando Vim assim Tentando dar a volta amor Ai caramba cara Ai Quase eu morri aqui Tentando dar uma olhada de sniper aqui Nossa Vamos avançando cara Eu vou morrer Sobrou 4 caras só Deles Eu vou morrer já 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 mesmo Minha vida Anda meio esperta amor Anda junto com a galera aqui ó Tô indo pro safe Pra mim tá parecendo corrida Tá mesmo Ó galera Sobrou 4 caras deles só Nossa exército dele tá procurando aqui ó Imagina o desespero que dá cara Quando sobra pouca gente do seu time né amor Mano eu não queria tá na pele desses caras Tem 21 contra 3 É É muito absurdo isso aqui cara 21 caras caçando 3 caras Caramba né Vamos ver se a gente consegue matar um desses né amor Check Vai ser difícil até de localizar os caras aqui mano Capaz deles localizarem gente Nossos amigos vão matar antes Com certeza Ó pelo jeito vira alguém lá Será Deixa eu ver aqui Tô só de sniper aqui procurando Os caras tão descendo RPG na casona mano Sobrou 2 agora Mano eu não tô vendo ninguém Também não Os caras só meteram bala sem ver os caras Olha isso que da hora galera Caramba mano Muito chique né amor Top Sobrou um cara só Nossa imagina o coração do cara como tá agora Nossa o cara deve tá desesperado Olha galera Um cara escondido aqui Caramba mano O cara deve ter se escondido bem Aí já mataram o último lá Nosso time ganhou Da hora né amor Esse modo aqui Sim é bem emocionante né Gostou bastante Sim Bom galera A gente espero que vocês tenham curtido aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Que ajuda muito E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí cara Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado mesmo aí por ter assistido E valeu 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 Obrigado.